Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai começar a codificar o nosso cliente. Bora para a aula então! Antes de começar a aula, vou pedir para você que se inscreva no canal, ative a notificação e deixe o seu comentário. Na aula passada, pessoal, a gente tinha fechado o servidor, ok? Agora eu vou implementar o nosso cliente. Então eu vou criar uma nova classe aqui, botou direito, new, class, calculadora, cliente, ok? Então eu esqueci até de marcar o main ali, sem problemas, é só escrever main aqui, dá control espaço e ele já cria para a gente aqui. Deixa eu fechar para aumentar o espaço aqui, certo? Para eu conectar, pessoal, eu preciso ter feito um servidor. O servidor já foi feito na aula passada, tá? Agora eu vou conectar no servidor. Eu preciso respeitar, pessoal, o mesmo contrato do servidor. O contrato do cliente, pessoal, é o oposto do servidor. O meu servidor, ele recebia dois valores e enviava um. Então quer dizer que o cliente precisa mandar dois e receber um, ok? Então sempre tem que tomar cuidado nisso. A comunicação entre o cliente e o servidor tem contrato, digamos assim, o oposto, né? Se um está mandando, o outro tem que receber. Então se o servidor vai receber cinco valores, o cliente tem que mandar cinco. Depois o servidor manda três valores, o cliente tem que receber três, ok? Tem que tomar esse cuidado. Tá. Para eu conectar no servidor, eu vou usar a classe Socket, que a gente já usou nas aulas passadas. A classe Socket, a gente viu que é a classe que faz conexão. Só que aqui eu vou usar ela um pouco diferente, ok? Eu vou criar um New Socket. Aqui dentro agora, eu vou passar qual é o host e qual é a porta. O host, pessoal, nada mais é do que o IP ou o domínio do servidor. É o IP ou o domínio do servidor. Então eu vou passar, pessoal. Como eu vou rodar local, eu vou passar o IP local, ok? Mas se o meu servidor estivesse hospedado na nuvem, eu poderia passar o servidor ou o domínio de onde ele está hospedado, ok? Tá. Local, pessoal, você tem duas opções. Você pode colocar o IP 127.0.0.1 ou você pode escrever local host, ok? Você tem essas duas opções. Os dois apontam para o endereço local, ou seja, quando você está rodando na sua própria máquina. Eu vou colocar o IP, então, aqui, certo? 127.0.0.1 Então quer dizer que o meu servidor está hospedado nesse IP, nesse endereço. E vou colocar a porta do servidor. O servidor está rodando na porta 5.000, ok? Na porta 5.000. Pessoal, é só cuidado. Se você... Posso rodar mais de um servidor? Pode. Só que ele tem que estar em portas diferentes, ok? Isso daí que é importante saber. Aí você copia e cola, fica rodando, colocando todos os aplicativos na mesma porta. Se você for rodar dois, três servidor, vai dar conflito, ok? Aqui ele está dando um erro, ó. I.O.Exception. Vou fazer a mesma coisa, ó. Trolls. I.O.Exception. Ok? Igual a gente fez lá no servidor. Para eu não tratar a exceção. Certo. Agora, pessoal, eu vou ter que criar o duto de comunicação. A entrada e a saída. Igualzinho a gente fez lá do lado do servidor. Então, a entrada do cliente é onde vai receber dados da saída do servidor, ok? E a saída do cliente vai se conectar com a entrada do servidor, ok? Então, praticamente, ele vai fazer um efeito cruzado, né? A entrada de um lado se conecta com a saída do outro e vice-versa, ok? Então, eu vou criar aqui um scanner, um scanner aqui, ó, para fazer a entrada. Igual a gente fez lá no servidor. Então, conexão.getInputStream. E vou criar um printStream, vou criar um printStream, que vai ser a saída do meu cliente também, ok? Vou criar aqui um novo printStream, pegando da conexão, ok? Ah, um detalhe importante, pessoal. Essa linha 8 aqui, ela vai se comunicar com a linha 13 do servidor, tá? A linha onde o servidor aceita a conexão, ok? Tá. Então, agora, o que eu vou fazer? Agora, eu posso fazer a minha lógica. Esse amarelo, lembrando, é aquele... O arn, se você quiser que ele some, só clicar. addSuppersWarnResourceToMain. Pronto, sumiu os amarelos. Agora, eu posso implementar, pessoal, toda a lógica do nosso... Toda a lógica do nosso cliente. Tá. Eu vou enviar dois valores. Tá. Posso usar, pessoal... O servidor, pessoal, não é normal o servidor ter modo gráfico, tá? Geralmente, o servidor, ele tem mais modo texto mesmo. Já clientes, hoje em dia, o normal é o cliente ser gráfico. Porque a gente usa aplicativos gráficos todo momento, né? Ninguém aqui mais é acostumado a usar aplicativo no DOS, usar aplicativo em Clipper, essas coisas... Cobol, essas coisas... Tá meio caindo em desuso. A gente costuma usar interfaces gráficas. Então, eu vou fazer o meu cliente com interface gráfica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler aqui, ó... Double... Double... Eu vou chamar de A, tá, pessoal? Ah, por que A? Eu vou chamar de A pra mostrar que o A do lado cliente vai se ligar com o X do lado servidor, ok? Não precisa ser o mesmo nome. Vou... Double.ParseDouble.JoptionPane.ShowInputDialog. Então, eu vou digitar o valor de A, ok? Então, o A, pessoal, lá no servidor, ele vai virar o X quando eu trafegar ele, ok? Então, eu preciso de dois valores. Então, eu vou chamar de A e vou chamar de B. Double... B... Igual... Double.ParseDouble. Pessoal, lembrando que isso aqui é uma conversão que eu já expliquei em aulas anteriores, tá? Então, se você estiver em dúvida, é só voltar aí na playlist e assistir as aulas anteriores. ShowInputDialog... B. O B, ele vai ser enviado na posição Y, tá? Então, o A do cliente vai ser copiado no X do servidor e o B do cliente vai ser copiado no Y do servidor, ok? Agora, pessoal, eu não preciso fazer a lógica. O que eu vou fazer? Eu vou enviar os dois dados para o servidor. Então, eu vou enviar o A e o B. Como? Saída.print, tá? PrintLN. Vou enviar daí... Vou enviar o A e vou enviar o B. PrintLN. O B. Pessoal, a linha 19 e a linha 20... Opa, B. A linha 19 e a linha 20 do cliente, ela vai se conectar com as linhas 18 e 19 do servidor. Então, o A, ele vai chegar aqui e o B, ele vai chegar aqui, ó. Tá? Então, o A do cliente, então, do cliente, o A vem aqui, ó. Então, aqui que chega o A, ok? E aqui que chega o B, ok? Aí, o servidor faz o processamento, que é a soma, e me retorna. Agora, pessoal, eu vou pegar o resultado do meu servidor. Como? Double, vou chamar de S, tá? Esse S vai casar com o E... Eu vou chamar de R, então, de resultado. O R do cliente vai casar com o S do servidor. Então, essa informação que é mandada na linha 23, eu vou receber ela na linha 22 aqui. Como? Entrada.nextDouble. Por que double? Porque o servidor me mandou um double, ok, pessoal? Não é sempre nextDouble, não, pessoal, tá? Depende do tipo da informação que você está trafegando, ok? Pronto. Agora, eu posso imprimir aqui, ó. JoptionPane.showMessageDialog no o valor do R, ok? O valor do R, que é o meu resultado. Pronto, pessoal. Está feito o nosso cliente. Agora, eu preciso testar o meu aplicativo. Mas isso daí é assunto para a próxima aula. Abraços. Até mais.